Oi gente, vamos agora a segunda parte do vídeo, se você está chegando nessa segunda parte do vídeo e você não viu a primeira, clique aqui na descrição que você vai ver a primeira parte do vídeo Minha Dieta Vegana, tá? Tá escrito aqui Minha Dieta Vegana parte 1, aí é melhor você ver primeiro a primeira, se você achar melhor, porque lá tem umas dicas sobre alimentação vegana, tá bom? Mas se você quiser pode assistir ela, agora eu vou mostrar os pratos, vou mostrar os alimentos principais que eu consumo de segunda a domingo, tá bom? Então gente, eu fiz o seguinte, deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho, bom, eu fiz o seguinte, eu fiz tipo desde o café da manhã até a hora de dormir, o que é que eu faço? Aí eu fiz duas opções para a parte da manhã, por que que eu fiz isso? Porque por exemplo, eu não gosto muito de comer pela manhã e eu sei que tem pessoas que também, como eu, não gostam de comer muito pela manhã, gostam mais de tomar líquido porque acordam enjoadas. Eu sou esse tipo, eu acordo com enjoo, eu não sou aquele tipo que come pão, come um monte de coisa, primeiro que eu odeio pão, eu só gosto mais de pão integral, raramente eu como pão branco, uma vez ou outra, mas geralmente eu gosto de pão integral, mas mesmo assim até pão integral pesa no meu estômago, eu nunca gostei de pão, desde criança. Então eu sempre gostei de comer frutas pela manhã e principalmente tomar líquido, suco de frutas, desde criança, desde que eu comia carne quando eu era criança, eu só gostava de tomar suco de frutas e vitaminas e vitaminas de banana e eu cresci desde criancinha com esse hábito, tá, que eu acho que é muito bom, por sinal, sempre me deu saúde, sem eu saber quando eu era criança eu já fazia isso. Bom, então eu fiz duas opções, eu fiz uma opção de ir pra amanhã, pra se alimentar desde a hora que você acorda, gente, é tudo sugestão, tá, não sigam a risca o que eu tô dizendo não, eu só tô mostrando o que eu faço pra dar uma luz pra quem tá começando, tá. Então assim, eu fiz essa opção de, vamos dizer que você acorda seis horas da manhã, fiz duas opções, até meio dia e pra quem acorda também seis, sete horas da manhã, ou mais, né, mas vamos dizer, seis, sete horas da manhã, pra quem é como eu, que não gosta de ficar comendo sanduíche, uma série de coisas que as pessoas comem de manhã que eu não entendo o que que comem, que eu tenho enjoo. Mas tudo bem, vamos à primeira opção, que é pra galera que gosta de comer de manhã, que já acorda com a bichiche. Bom, o que é que você pode fazer? Se você gosta de pão branco, coma seu pão branco. Agora, se você é vegano, observe se o pão tem ovos e leite, porque se você é vegano, você não vai comer pão branco com ovos e leite, você vai, procure ver qual é o pão branco que você vai comprar que não tenha na massa ovos e leite. De preferência, você pode fazer seu pão branco, tá. Mas pode ser que você ache na padaria algum assim. Bom, é de preferência que, lógico, você se alimente com pão integral. Você pode usar aqueles pães de hambúrguer, né, já que você gosta de pão. Tem gente que é louco por pão, né, eu odeio, mas tem gente que é louco por pão. Então, se você é louco por pão, não passa-se um pão de manhã cedo, no café da manhã. Então, coma seu pão. Agora, tente ver se você dá ênfase ao integral, tá, que é mais nutritivo, mais saudável. Então, você pode fazer um sanduíche. Aí, o que você pode botar no sanduíche? Você pode botar um queijo vegano, que você pode fazer ou você pode comprar. No meu caso, eu faço, porque aqui em Itapuã é muito difícil achar queijo vegano. Então, geralmente, eu faço meu próprio queijo vegano. Aqui no canal tem várias receitas de queijos, tá. Eu vou deixar o link aqui pra facilitar a vida de vocês. Já clica lá, já aprende a fazer o queijo, já faz seu queijo pra de manhã. Bom, eu não comeria isso, porque eu acho muito pesado o queijo de manhã. Nem morta eu como isso. Mas eu sei que tem gente que come, então eu já tô dando a dica pra galera que gosta de comer muito de manhã. Então, você pode fazer, se você gosta de sanduíche elaborado, botar tomate, cebola, alface. Se você acha que não, que quer uma coisa mais simples, bota simplesmente o queijo vegano no pão, integral, pão branco. Depende do que você quer. E com o que você vai acompanhar? Você pode acompanhar, se você vai trabalhar, principalmente, vai passar o dia inteiro na rua. Já que você tá comendo o pão branco, você pode acompanhar com suco de frutas batido com aveia, se você não tem problema com aveia. Você pode fazer também um café, como eu falei, o café com leite de amendoim super energético. E se você aguenta comer muito mesmo, você é bom de boca mesmo. Em vez disso, você pode fazer a vitamina de banana com leite de amendoim e aveia. Ou você pode fazer sem leite nenhum, como eu ensino aqui no canal. Deixei link aqui, tá escrito aqui, tem um link aqui na descrição escrito assim, ó, vitamina de banana vegana, tá? Eu ensino as duas formas de fazer. Uma mais suave, que você usa só aveia, que é mais delicada, que é pro meu estômago. E uma mais pesada, mais energética, pra galera que tem um estômago guerreiro, que pode colocar tipo um leite de amendoim bem energético com aveia e banana, tá? Então, deixei aqui vários links pra vocês verem as sugestões. Então, se você gosta mesmo de pegar pesado de manhã, não é meu caso, então você faz isso. Com o sanduíche, depois eu tomo um suco de frutas, ou o café com o leite de amendoim. Ou você pode fazer a vitamina de banana e se quiser pegar pesado mesmo, bota o leite de amendoim que você vai ficar no gás. Eu, quando eu quero ir pra rua e passar o dia todo na rua, eu faço a vitamina com duas bananas, um copo de leite de amendoim, três colheres de sopa de aveia. E eu passo o dia inteiro, a manhã inteira, que eu não sinto fome nenhuma, e no gás. Porque pensa no energético. Amendoim, aveia e banana junto. Ó, é super força. Pronto, então a dica é essa. Seis, sete horas da manhã. E tô levando em conta que você vai trabalhar, tá bom? Então, você tem que tá bem alimentado. No Blog Lion Viga, tem uma sessão só de suco de frutas, tá? Que vocês podem ver, assim, várias opções. Pra quem não quer, por exemplo, não gosta de vitamina de banana. Eu vou falar pra vocês aqui a pouco, alguns sucos de frutas que são bem energéticos. Vocês podem até tomar e trabalhar, que dá uma sustância. Agora, também, eu queria dar uma sugestão. Em vez de fazer a vitamina de banana com um leite vegetal, você pode misturar com um copo, se for só pra você, né? Com um copo. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino e lá no Blog Lion Viga também. Vou deixar o link pra vocês acessarem, pra vocês aprenderem a fazer o iogurte de coco, que é uma delícia. Você pode colocar esse iogurte de coco no lugar do leite vegetal e é muito nutritivo. É mais vitamina, mais proteína. E é uma delícia quando junta o saborzinho do iogurte de coco com a banana. Se você gosta de vitamina de banana como eu, você vai amar. Então, assim, é uma sugestão também, tá? Aí lá vocês veem as instruções direitinho de como fazer. É mais uma opção. Agora eu vou falar aqui rapidinho pra vocês algumas sugestões de sucos de frutas. Só pra vocês terem uma ideia. Peraí, deixa eu falar aqui rapidinho. Olha, tem um suco de frutas que é meio... Mas que tem gente que odeia, eu amo. Que eu tomo desde criança. Que é suco de beterraba com limão. Eu adoro esse suco. Mas é um sabor meio... Tem gente que odeia, eu amo. Tá? Eu tomo desde criança. Mas esse aí não leva então em conta, porque tem gente que não gosta. Mas tem uns que são deliciosos aqui que eu vou falar. Tem um suco que é de limão com hortelã e gengibre. Muito gostoso. Super baratinho, né? Limão com hortelã e gengibre. Você pode tomar esse suco. Você pode tomar o suco de abacaxi. Abacaxi com hortelã e água de coco. Também uma delícia. E uma sugestão que eu dou. Coloque água de coco no lugar da água. Porque você não vai precisar nem adoçar com açúcar. Você vai ver que delícia que é fazer suco. Um suco de manga com um copo de água de coco. Gente, é gostoso demais. Tá? Então outra opção aqui. Suco de maçã com limão. Delícia. Suco de maracujá com leite de aveia. Agora maracujá, eu pelo menos durmo. Eu jamais iria trabalhar tomando suco de maracujá. Não toma não, hein? Se você for igual a mim, você vai dormir no trabalho. Isso aí é pra quando eu tô em casa. Suco de maracujá com abacaxi e hortelã. Deixar. Se eu pudesse tomar o suco de maracujá o tempo inteiro. Suco de goiaba com leite de amêndoas. Delícia. Mas leite de amêndoas é caro. É pra quem tem bala na agulha, entendeu? Como diz meu pai. Meu pai disse que quem tem muito dinheiro tem bala na agulha. Se você tem bala na agulha, então você faz o suco de goiaba com leite de amêndoas. Porque leite de amêndoas é muito caro. Outro suco bacana. Esse é uma delícia. Ele é super baratinho. É suco de melancia com melão, limão e aveia. Gente, é tão gostoso. Eu não tinha ideia de como é gostoso e nutritivo. Melancia com melão, limão e aveia. Deixa eu ver aqui outro. Tangerina com manjericão. Gente, também muito delícia. Saborzinho. Eu nunca... E esse... Eu acho que esse foi o que eu inventei. Eu inventei. Gente, é muito delícia. Manjericão com tangerina. Hum... Muito bom. Esse de manga com tangerina e hortelã eu não gostei muito, não. Mas é bem nutritivo, tá? Mas não gostei muito do sabor, não. Então, assim, tudo é uma questão de gosto, né? Aí vocês já têm essas sugestões. Tá, agora deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Pra... Isso aqui é de manhã, né? Às 10 horas... Ah, outra coisa que eu quero deixar bem clara. Esse negócio de comer a risca seis vezes ao dia, isso pra mim não me pertence, tá? Tem época que eu como só três vezes ao dia. Tem época que eu como só duas vezes ao dia. Eu não tô nem aí. O que importa pra mim é que eu faça uma alimentação variada e nutritiva. Eu sigo o meu organismo. Eu não sigo nada de que é obrigatório fazer seis refeições ao dia. E eu faço se eu quiser e acabou, entendeu? Eu sou muito rebelde. Eu faço o que meu organismo diz. Eu ouço o meu organismo. Quem manda em mim é meu organismo. Não sigo muito o que médico diz, não, tá? Porque muitas vezes... Porque é uma coisa padronizada. Eu não sou um ser padronizado, tá? Eu não sou um robô igual a todo mundo. Se todo mundo tem que comer seis vezes ao dia, eu não tenho. Eu não sou robô pra ser igual aos outros, tá? Então tem dia que meu organismo diz que não vai comer isso tudo e acabou. E tem dia que meu organismo diz que você vai comer seis. Você precisa seis vezes. Eu sigo o que meu organismo diz, tá bom? Então, às dez horas, tô levando em conta... É isso aí. Acho que tem até seis vezes aqui. Mas eu tô levando em conta quando eu quero isso, tá? Aí eu faço isso. Às dez horas, um lanchinho eu levaria pro ambiente de trabalho banana e maçã. Eu sempre levei pro ambiente de trabalho banana e maçã. Porque isso me satisfaz às dez horas. E se eu comer, por exemplo, um sanduíche às dez horas, eu não almoço meio dia. Eu tenho isso. Então eu prefiro uma coisa leve. Eu levaria duas bananas e uma maçã. Eu adoro banana. Ou você pode levar um melão, melancia. Pode levar várias frutas cortadinhas. Mas várias frutas e sai mais caro. Se eu fosse você, eu pegava a fruta mais barata, que é banana e maçã. É baratinha, gente. Dá pra levar pro trabalho, tá? E se você tiver em casa também, você trabalhar em casa, você pode fazer assim também. Mas eu tô dizendo mais pra quem passa o dia inteiro no trabalho, tá? Ah, mas se você é do tipo que aguenta comer um sanduíche, leva o mesmo sanduíche que você fez de manhã ou um sanduíche diferente. Você faz um sanduíche diferente pra variar. Leva seu sanduíche, de preferência, com pão integral. Mas se você odeia pão integral, só gosta de pão branco, faça com pão branco. Seja feliz. Faça o que te faz bem. Não interessa se faz mal ou não. É problema seu. Quem decide é você. Esse negócio de pessoas dizer, não, isso faz mal. Pra saúde, você não pode comer. Problema seu. Coma o que você quiser, seja feliz. Eu sou assim. Eu não dito regras pra ninguém. Eu tô dando só sugestão. Não gosto que me dê regras. Então eu também não faço isso com ninguém. Bom, então a segunda opção de café da manhã pra pessoas como eu, que não gostam de comer de manhã. O que é que eu faria? Eu tomaria uma xícara de café porque eu preciso. Eu preciso saber quem sou eu no mundo. E eu tenho que tomar uma xícara de café pura. Aí, isso é logo no acordo. Aí eu vou me aprontar, vamos dizer que eu fosse trabalhar, né? Eu fosse passar o dia inteiro na empresa. Aí, depois eu tomaria uma vitamina de banana, perto já de sair, de ir pro trabalho. Tomaria essa vitamina de banana bem energética, de preferência com leite de amendoim pra ficar bem forte. Fico horas sem sentir fome. É incrível. Eu, quando teve uma época que eu tava trabalhando em uma empresa, que tinha uma menina que falava assim pra mim no meio dia. Olha, eu tô almoço, Kátia. Eu tô desesperada, eu tô com muita fome. Você não tá com fome? Aí eu disse assim, não. Mas já é meio dia. Não tô sentindo fome nenhuma. Por quê? Porque eu tomava essa vitamina de banana com aveia e com leite de amendoim. Às vezes eu não botava nem um leite de amendoim, eu tomava vitamina de banana com aveia. Botava seis colheres de sopa. Às vezes botava três também. Mas meu organismo tava tão acostumado que eu passava o dia inteiro sem comer. Sentia fome nenhuma. Às vezes comia uma bananinha ou uma maçã. Meu organismo tava tão acostumado que eu não sentia fome. Quando chegava meio dia, eu comia só por comer mesmo. Porque eu não sentia fome nenhuma. Mas esse é meu organismo, tá? Eu sou praticamente, como dizem, um camelo, né? Eu como e passo um tepão sem precisar de comida. Eu tenho um organismo assim. Então, eu sou suspeita. Mas eu acho que é muito energético. Acho que fica realmente... Acho que qualquer pessoa... Até uma pessoa que não tem estômago de camelo igual a meu... É... Acho que fica muitas horas mesmo sem sentir fome. Porque é muita proteína. Então, é... Deixa eu ver aqui. Agora o café da manhã, 10 horas. Bom, eu tomaria o meu chá de centelaria... Ai, deixa eu ver aqui. Caralho! Ai, que delícia! Eu gosto. Eu aprendi a gostar. Não tem sabor forte. Tem um sabor meio acastanhado. E olha que eu odeio o chá. Eu só tomo chá frio. Ah, eu vou tomar todo. Ai, que delícia! É incrível! Eu aprendi a gostar. Hoje em dia eu acho uma delícia. Ele tem um saborzinho meio acastanhado. E quase água. E eu sempre odiei chá. Eu só gosto de chá de frutas, de maçãs, chá de morango, essas coisas. Eu aprendi a gostar desse chá. Eu acho gostoso. E, assim, não é gostoso, mas eu acho gostoso. Estranho. Abstrano. Bom, já tomei meu chá hoje. Quer dizer, vou tomar agora. Faltam mais três vezes. Agora de manhã eu vou tomar à tarde. Depois é à noite. Depois umas oito horas da noite. Na hora de dormir. É, vou tomar na hora de dormir porque eu não vou gravar amanhã. Se eu fosse gravar algum vídeo amanhã, eu não tomaria na hora de dormir. Senão eu não conseguiria acordar. Porque parece que é um sedativo. Já durante o dia eu fico com energia no entanto. Bom, mas voltando aqui. Na hora do almoço. Aí, assim. Se você... Eu tomo a minha cetela asiática às dez horas. Não. Não. É isso mesmo. Eu tô... Não. Eu tomo minha cetela asiática às oito horas. Oito, nove. Tá? E aí, tô confundindo. O que eu tomo às dez horas. Nove pra dez horas. É a vitamina de banana. Se eu tiver em casa. Se eu for trabalhar aí é diferente. Eu vou ter que comer uma frutinha ou uma coisa. Não vai dar pra eu ficar parando e... Entendeu? Eu tô levando em conta que eu... Que eu vou trabalhar em casa. E tem uns trabalhos que eu faço em casa. Aí passa o dia inteiro em casa. Bom, aí vamos dizer que eu tô em casa. Então, eu tomaria esse chá às oito, nove horas. E tomaria às dez, nove, dez horas. Tomaria a vitamina de banana, tá? E na hora do almoço. Almoço, geralmente, eu como lá pras doze e meia. Geralmente, uma hora da tarde. Eu sinto tão pouca fome. Acho que por causa disso. Que é muito energética essas coisas que eu como. Às vezes, eu chego a comer uma e meia. E mesmo assim, como sem fome. Eu não sinto fome. É raro eu sentir fome. Bom, então... Vamos dizer que é às doze e meia. Pra uma e trinta. Aí, o que que eu faço? Eu como de segunda a sexta. Deixa eu ver quanto tempo tem já. Tá? Tá ficando longo também esse vídeo. Mas é importante. Então, vocês vão ter mais um vídeo longo, viu gente? Se prepare. É... É assim. Aí, o que que eu faço? Eu como de segunda a sexta. Uma coisa que eu digo que é o meu prato básico. Feijão, arroz e salada. Essa salada pode ter verduras, legumes. E tanto essa salada pode ser toda crua, como pode ser cozida, tá? Tem dias que eu faço cozida, tem dias que eu faço crua. Eu gosto mais das cruas. Meu estômago gosta mais das cruas. Mas eu faço também cozida, porque tem uns alimentos que dizem que a cenoura aproveita mais nutrientes se for cozida. Eu não acredito nisso, mas eu faço. Então, pra mudar também um pouquinho, eu cozinho. Algumas vezes eu faço umas saladas cozidas. Eu vou dar uns exemplos de saladas. Mas antes eu quero dizer o seguinte. Aí você vai dizer, nossa, ela come todo dia, de segunda a sexta, feijão, arroz e salada. Não. Você pode colocar várias opções. Você pode colocar o mau mundo, ele é pra acompanhar. Você pode colocar um purê de batatas feito com leite de coco, que é uma delícia. Tem tudo aqui no canal. Vou deixar link aqui, tá? Já tem, né? Já tem link aqui na descrição. De tudo que eu falar aqui, olha que tem link, tá? Pra vocês aprenderem a fazer. Tem receita de tudo que eu vou falar aqui. Você pode fazer também o seguinte. Alternar. Você pode fazer arroz integral. Ou pode fazer o arroz parbolizado. Pode fazer arroz branco também, se você gosta. Mas eu sugiro que você faça pouco, porque tem mais amido e pouco nutriente. O que tem mais nutriente é o arroz parbolizado e o arroz integral. Como eu gosto mais do arroz parbolizado, eu como mais parbolizado. Mas tem época que eu fico dando ênfase ao integral pra poder eu ter mais fibras e mais nutrientes. Mas o parbolizado também tem fibra e nutrientes, tá? Então por isso eu dou mais ênfase ao parbolizado, que aí é mais rápido de aprontar. Eu apronto em uns 15 minutos e o outro leva 40, pra mim dá muito trabalho. Bom, então o que que eu faço? Deixa eu ver aqui o que mais que eu ia dizer pra vocês. Ah tá, uma coisa que eu ia falar pra vocês. Aí vocês vão dizer também que é monótono, mas aí você pode variar nos feijões. Você pode fazer... Eu faço o seguinte, eu faço de 3 em 3 dias. Comida pra cada 3 dias. Não se preocupe, porque eu já pesquisei. E eu descobri que na geladeira dura até 5 dias legumes. Deixa eu ver aqui. Peraí. Frutas, legumes e verduras ficam conservadas na geladeira em até 5 dias. Então você pode deixar até 5 dias. Só que eu nunca faço comida pra 5 dias, porque eu enjoo. Eu vou passar a semana toda comendo a mesma coisa? Então eu faço o seguinte, eu faço um tipo de feijão, vamos dizer, feijão carioca. Eu faço pra 3 dias o feijão carioca. E aí daqui a 3 dias eu quero mudar, eu quero fazer uma salada de feijão fradinho. Aí eu faço essa salada de feijão fradinho. Geralmente a salada de feijão fradinho eu faço pra 2 dias. Porque enjoa, né? Você comeu salada de feijão fradinho 3 dias. 2 dias. Mas se eu fizer o feijão fradinho da forma como eu faço a receita básica do carioca, aí é outra história. Aí eu faço pra 3 dias. O arroz também, tanto o arroz integral como o parbolizado, eu faço também pra 3 dias e guardo na geladeira. Isso tudo você já não vai ter trabalho de ficar todo dia fazendo comida. O que você vai fazer? A salada. A salada que você vai fazer todo dia ou não. Se você quiser, você faz pra 2 dias também e guarda. O que você tem que fazer pra ser vegano e não ficar tendo muito trabalho é você ser esperto. Se você tem uma geladeira, faça já a quantidade pra 2, 3 dias, pô. E aí não venha dizer que a alimentação vegana é trabalhosa. Não é. As minhas são muito fáceis. Então a minha comida é muito fácil. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Sim, variados os tipos de feijões. Você pode fazer uma salada de feijão fradinho. Você pode fazer uma salada de feijão branco, que é uma delícia. Pode fazer com os mesmos ingredientes da salada de feijão fradinho. Aqui no canal tem receita pra salada de feijão fradinho. Pode fazer vários tipos de salada que eu vou dar a sugestão. Vou mostrar uns pratos pra vocês daqui a pouco. Deixa eu ver o que mais antes que eu esqueça. Porque é tanta coisa que eu tenho pra contar pra vocês que eu tava me esquecendo. Então eu tenho que ficar... Bom, então eu faria isso. E o que é que eu faço? Deixa eu ver aqui... Ah tá, deixa eu mostrar logo aqui os tipos de pratos. Algumas sugestões pra vocês de pratos. Deixa eu mostrar aqui. Peraí que eu mostro pra vocês. Peraí que eu mostro pra vocês. Bom, o que é que você pode acompanhar com feijão pra não ser monótona na sua alimentação, tá? Você pode comer almôndegas de arroz integral, almôndegas de grão de bico. Deixa o grão de bico de molho, é importantíssimo, tá? Os grãos tem que ficar de molho, senão você pode ter uma indigestão. Pode comer almôndegas de grão de bico com arroz integral e uma saladinha. Você pode fazer uma cenoura ralada, crua, uma cenoura ou cozida, uma cenoura ralada cozida, temperar. Tem tudo isso no canal, tá? E acompanhar com tomate e cebola. E faz uma comidinha leve se você quiser. Não bota feijão nesse dia. Faz só almôndegas de grão de bico com o arroz integral e a saladinha, se você quiser um mais simplesinho. Pode fazer almôndegas de grão de arroz integral, acompanhar com feijão e o arroz parbolizado. Já que você tá fazendo almôndegas de arroz integral, bota com arroz parbolizado. Pode fazer também um outro prato, arroz integral com uma saladinha de legumes cozida, batata, cenoura, de legumes em geral. E também com alface, tomate e cebola com umas almôndegas. Umas almôndegas com molho. Gente, isso aqui sou eu que como e não tenho tendência a engordar, tá? Eu sou uma criatura que como e não engordo nada. Por isso que eu tô dando essas sugestões de pratão também. Se você é igual a mim que gosta de comer muita, esse é o prato. Você vai botar almôndegas também. De preferência as almôndegas com molho de tomate e batatinha. Ficou uma delícia mergulhada essas almôndegas. No molho de tomate e batatinha deu até água na boca. E feijão carioca. Ficou uma delícia. Outro prato. Ah, tem uma outra sugestão também, almôndegas também com molho de tomate e um arroz, um risoto. Tem um risoto de cenoura aqui no canal que é uma delícia. Aí vocês podem botar esse risoto com as almôndegas com molho de batatinha e uma saladinha, tá? Faz uma salada do jeito que vocês acharem melhor. Outra coisa, outra sugestão. Aqui no canal tem dois tipos de arroz integral. Tem a receita pra arroz integral básico e um risoto, tá? Que é o risoto de cenoura. Aqui o risoto de cenoura também, tá? E aí esse risoto de cenoura também é uma delícia. Você pode acompanhar com almôndegas, com a saladinha, almôndegas, salada e feijão. Tá bom? É, deixa eu ver o que mais. Ah, e aí agora aqui tem uma sugestão de comida baiana, tá? Que você pode fazer também pra inovar ou no meio da semana ou no final de semana pra você, sabe? Fazer uma coisa diferente. Você pode fazer vatapá no mesmo prato. Você faz assim o prato baiano que a gente come aqui em Salvador. O vatapá vegano com feijão fradinho vegano, com arroz branco. Porque aqui a gente come com arroz branco as comidas baianas. E uma saladinha de cebola, tomate, coentro. Gente, é muito delícia. E você sendo vegano, você vai poder comer essas delícias todas sem um camarão. E pode acreditar que é uma delícia. Tem aqui no canal, eu deixei link aqui também de comidas baianas. O feijão, o feijão carioca, eu tenho uma receita básica aqui. É uma delícia, eu coloco abóbora, às vezes coloco quiabo. Gente, feijão carioca com abóbora é uma delícia. Essa receita aqui básica de feijão, você pode fazer feijão branco, feijão preto, tudo com o mesmo tempero. E aí você vai ver que mesmo sendo com o mesmo tempero, você usando essa receita básica aqui pra feijão branco, feijão preto, feijão azul, feijão verde. Você vai ver que os sabores são diferentes e você vai ter uma alimentação variada e com muita proteína, vitamina e barata. Eu falei alguma coisa cara aí? Vocês viram alguma coisa cara? Eu não sei. Então, outro prato também que vocês podem, que esse é uma delícia, super fácil. É o feijão carioca com arroz parbolizado. Eu adoro esse prato. Enquanto eu não quero cozinhar, eu faço ele. E uma saladinha, simplesmente eu cozinho cenoura com batata, com chuchu, uma cebola ralada. Aí pego e faço um molhinho assim, cebola ralada com azeite de oliva a gosto, com umas gotinhas de pimenta, porque eu sou baiana. Aí boto as gotinhas de pimenta e boto uma colher de sopa ou duas de limão e cebolinha e salsinha ou não. Às vezes eu não boto cebolinha e salsinha, às vezes boto coentro picado ou salsinha picada. Eu vario. Aí pego esse molhinho e jogo por cima desses legumes, da cenoura, da batata e do chuchu. E, gente, fica uma delícia. Ainda pego uns pedaços, umas rodelinhas disso aqui. Ai, que é o meu pimentão na minha horta orgânica. E aí boto, fica uma delícia. Ainda bota uns pedaços de cebola, assim, porque eu amo cebola. Se você não gosta de cebola, você não bota. Mas você pode botar cebola ralada. Se você não gosta, é cebola grande, tá? Deixa eu ver que outra sugestão. É isso aí. Bom, as sugestões aqui foram essas, tá? Deixa eu voltar aqui. Pra gente voltar pro cardápio. Deixa eu voltar aqui. Bom, aí o almoço, de segunda, de segunda a sexta, você pode fazer isso. No sábado e domingo, você pode variar. Você pode fazer uma lasanha. Você pode fazer um macarrão de forno. Nossa, você pode fazer uma empanada. Você pode fazer mil coisas. Você pode fazer as comidas baianas, né? Um caruru, uma coisa assim. Se você for baianas, tu vai querer fazer. E aí você varia mais no sábado e no domingo, entende? Aí no sábado e no domingo, aí você faz a tarde. Em vez de fazer aquele lanche natureba, se você for natureba, continue. Mas se você é igual a mim, que gosta de uma bagaceira, comer o porcaria de vez em quando, você faz um bolo, tá? Tem vários bolos aqui no canal. Tem bolo de chocolate, tem bolo de morango, torta de morango com chantilly vegano. Tem uma torta que é da minha amiga Maria Araújo, que é uma técnica chamada... Acho que é naked cake. Que é uma técnica, assim, que bota um bolo em cima do outro, cheio de frutas no meio. Você pode fazer esse bolo de frutas. Tem a receita lá no blog Lion Vida. Eu deixei o link aqui. Nossa, tem uma série de tortas que você pode fazer. Pode fazer sorvete vegano com leite de coco. Eu faço sorvete de manga com leite de coco. Você pode fazer uma série de coisas pra tarde, assim, pro lanche da tarde no sábado. Entendeu? Você pode variar, tá? E deixa eu ver aqui. Aí, olha como a limitação vegana é variada. Tá vendo? Tô dando um monte de dica pra você. Deixa eu ver aqui. Bom, voltando aqui ainda pra semana. À tarde, você pode fazer o seguinte. À tarde, você... Às 15 horas, você pode fazer um sanduíche vegano, do jeito que você quiser, com queijo vegetal, com um patezinho. Aqui no canal mesmo tem várias receitas. Tem receita de queijo de ricota, tofu peri... Tofu peri não, que eu não faço nada de soja. Tem um que é tipo um catupiry vegano, que eu faço com leite de amido. Acho que parece uma pastinha. Você pode colocar tipo um patezinho naqueles pães integrais, ou pão branco, depende do que você quer. Você bota tipo um patezinho e faz seu sanduíche, tá? Pra tarde. Às 15 horas, mais ou menos. Se você for igual a mim, você não vai querer comer essas coisas, tá? Você vai querer comer uma coisa mais leve. Então, você pode comer uma banana, ou duas bananas e uma maçã. E eu, geralmente, como banana. Me acabo de comer banana e maçã. Mas, mais banana. E eu, geralmente, tomo meu chá de centela asiática às 15 horas. E tomo, assim, tipo, às 15 horas, o chá de centela asiática é 15 e 30, 30 minutos depois. Eu como banana, como alguma fruta e um suco de fruta. E se eu tiver afim, geralmente eu só como a fruta. Então, pode ser seu lanche. Mas, se você gosta de comer muito, faz o sanduichão do jeito que você gosta. Agora, você pode fazer uma porcaria também. Porque eu aconselho mais você a fazer no sábado e domingo. Eu aconselho mais você a ficar meio natureba durante a semana. E sábado e domingo você pode comer uma coxinha vegana. Um kiwi frito vegano. Ou uma torta vegana, tá? Tem uma série de coisas que você pode fazer. Deixa eu ver aqui mais. O suco de fruta, eu já tinha falado, né? Que é bom com água de coco. Eu vou ter um monte de lembretes aqui. A sua alimentação. É a sugestão que eu dou. Se você for tomar o chá de centela asiática, intercale. Eu tomo quatro vezes ao dia, aquela quantidade ali. Essa é muito bom pra desintoxicar o organismo. Principalmente no sábado e domingo. Quando você fizer o estrago de comer um monte de porcaria tarde. Aquela torta com chantilly vegano. Aí você, ó. Toma o chá de centela asiática pra limpar o organismo. Porque o chá de centela asiática é desintoxicante. Ele limpa o organismo das toxinas. E queima a gordura do corpo. E eu sou a prova disso, ó. Queima tudo mesmo. Bom, no jantar. É... Às dezoito, dezenove horas. Geralmente o que eu mais gosto de fazer é tomar o meu café. Com aquela canecona. Tomar meu café. Com o café com leite de amêndoas. Adoro. Geralmente eu faço isso às dezoito horas. Já é costume. E aí, às dezoito horas. Às dezenove horas. Às vinte horas. Eu posso tomar uma soquinha. Ou comer uma salada. Tem vários tipos de salada aqui. Deixa eu falar alguns tipos de salada aqui. Pra vocês terem uma ideia. Pera aí. Deixa eu ver aqui saladas. Pra dar uma ideia pra vocês, tá? Vou deixar link. Deixei link aqui. Vou deixar não. Deixei já. Uma dica. É... Por exemplo. Eu imagino que talvez alguém esteja assistindo e pensando. Ai, mas eu vou fazer salada todo dia. E... Não. Você não é obrigado a fazer. Você pode comer uma fruta. Como... Como jantar. Se você achar que... Pode comer frutas. Ou... Ou pode fazer qualquer outra ali. Alguma coisa vegana. E... Se você não quer ter muito trabalho. O que que você faz? A salada que você fez pro almoço. Você já guarda o suficiente pro jantar. Ai, no dia seguinte você já faz outra salada. Então, você não vai ficar sempre tendo a mesma salada. Não vai ser uma coisa monótona, chata. Todo dia a mesma coisa. Você pode variar. E você já faz a quantidade. Pra você não ter que ir à noite e ficar fazendo. Entendeu? Você agiliza. Eu faço isso. Eu não tenho muito trabalho. Né? A minha alimentação é variada. Mas eu não sigo me acabando de fazer comida. Eu faço já a equivalência a três dias. Eu... E tudo muito variado. E muito nutritivo. E gostoso. Entendeu? Você pode fazer uma sopinha. Se você não quer ter trabalho de fazer sopa. Então, faça um sanduíche. À noite, com pão integral, que é mais saudável. Que seja seu jantar. Ou frutinha. Se escolha a fruta que você gosta. Ou várias frutas. E como uma salada de frutas à noite. Tem tanta coisa barata e fácil de fazer. Eu, geralmente, o que eu faço meio-dia. Se eu quiser comer a salada, eu já faço a salada no meio-dia, já para a noite. E aí, pronto. Não tem trabalho nenhum. Só te colocar no prazo e comer. Bom, eu vou dar umas sugestões agora de saladas. Por exemplo, você pode fazer uma salada de alface americana. Com agrião, tomate, salsa e cebola. Pode tirar o alface americano e fazer com alface comum, normal. Porque alface americano é mais caro, tá? Nada te obriga a fazer com alface cara. Pode fazer com alface comum, uma outra salada. Com ervilha, milho, tomate, pepino e cenoura. Outra opção. Salada de alface. Essa é mais cara. Salada de alface com abacaxi, manga e tomate. É uma delícia. Junto abacaxi, com tomate e com a manga. Mas é mais cara, porque tem fruta, tá? Salada de alface americana com batatas também. Eu adoro alface americana. Por isso que eu inventei essas saladas. Eu que inventei essas saladas. E tem a salada de feijão fradinho. Que eu aconselho você a não fazer à noite. Para o jantar, que é mais pesado. Eu faço para de manhã, tá? E aí você faz isso. Vai variando os feijões durante a semana. Às vezes eu não vario os feijões. Eu faço tipo feijão carioca a semana inteira. De segunda a sexta. E vou variando nas saladas e no tipo de arroz. Às vezes eu como um arroz integral. Outro arroz parbalizado. Eu vou variando nas saladas e no arroz. E aí faço o arroz carioca a semana toda. Mas geralmente eu gosto de variar, sim. Tá bom? Se você achar que sai caro. Você ficar comprando feijão preto. Feijão branco. Feijão tal. Vai ter alguém que vai dizer isso. Ah, essa alimentação vegana é muito variada. Muito caro. Então faça só o feijão carioca. Que é o mais barato que tem. Faça o feijão carioca a semana toda. E só vá mudando nas saladas. E no acompanhamento. Você bota umas almôndegas. Ou você bota uma salada diferente. Ou você bota um purê de batatas. Vai variando nisso aí. Eu não acho isso caro. Não falei nada exótico aqui. Nada caro. Pelo contrário. Tudo que eu falei aqui. Uma pessoa que come carne. Com certeza come isso aqui, né? Em menor quantidade, né? Mas como? Em menor quantidade porque come mais carne, né? Eu imagino. Bom, e aí a noite, né? O café, deixa eu ver aqui. Seria o jantar isso aqui. Se você quiser, quer comer uma fruta. Se você não quiser fazer isso. Salada, nem sopa, nem nada. Às 21 horas, geralmente, eu tomo minha vitamina de banana. Eu tenho que tomar. Às 22 horas, eu como uma banana. Ou uma maçã. E na hora de dormir, que eu, na verdade, eu não durmo. Eu deito na cama, mas não durmo. Que é 23 horas. Eu fico olhando as coisas no tablet. Vendo filme. Vendo vídeos aqui no tablet. Com o olhão aberto. Que eu fico no gás à noite. Aí eu tomo o chá de centela asiática. E se eu tomar o chá de centela asiática, eu não vou ficar com o olhão aberto por muito tempo. Eu vou dormir. E aí, acordo no meio da noite, às 3 horas da manhã. Que eu sou aquela criatura que acorda às 3 horas. Aquela coisa lá, estranha. Que eu acordo às 3 horas. Que fala, né? Tem gente que acorda às 3 horas e eu sou uma dessa. Vou olhar o céu no gás. Vou olhar pra ver os ovnis. Que eu faço vigília ufológica. Depois eu falo sobre esse assunto. E eu tenho uma área enorme aqui. Que dá pra ver o céusão. E eu vejo a coisa. Já muita movimentação. Às 3 horas da manhã e às 10 horas da noite. Depois eu gravo um vídeo sobre isso. Sobre ufologia. Que eu sou apaixonada. Não sou ufóloga, mas sou apaixonada por ufologia. E espero que esse vídeo tenha sido útil. Principalmente para veganos, vegetarianos. Que estão começando agora. Que eu sei que ficam no desespero. Sem saber como se alimentar. E se foi útil pra você. Se você gostou desse vídeo. Você sendo vegano, vegetariano. Ou você que come carne. Gostou desse vídeo. Comente. Lembra de dar um joinha se você gostou. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.